Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Salles, vamos começar mais um vídeo para o canal. Gente, bem cedinho aqui ainda, o sol acabou de sair, mas tem um assunto aí na rede social que tem sido o assunto mais comentado, que é sobre essa geada que está por vir. Alguns lugares inclusive já gearam. E eu vim aqui para poder dar uma dica para vocês aí, que eu estou vendo que está todo mundo apavorado do que fazer para não perder as plantas. Gente, eu já queria deixar bem claro. Antes disso, inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seu like aí para me ajudar, que eu vim trazer dica para vocês. Então vamos lá. Para começar, frio não mata a planta, tá? Então aqui, olha eu. É a varanda do meu apartamento, está debaixo da coberta, está vendo? Então aqui eu não vou fazer nada, porque elas não vão pegar a geada, elas vão pegar só o frio. O frio não mata a planta, né? Inclusive é o que deixa elas com a coloração linda. Olha aqui, por exemplo, essa letísia, como que ela está toda vermelhinha às pontas, esse é o frio, tá? Então, frio não mata a planta. Se a sua planta está protegida, né? Se ela está aí debaixo de uma varanda, não precisa se preocupar que ela não vai morrer, ela não vai sentir. E aí, outra coisa, se você tem pouca planta, coloca dentro de casa, tá gente? É super válido. Se você tem pouca planta, tem uns 4, 5, até 10 vasinhos, coloca dentro de casa, né? Que é menos arriscado. Aqui no meu caso, eu tenho bastante, tanto desse lado quanto do outro. Mesmo se eu não tivesse varanda, eu não iria guardar elas dentro de casa, porque são muitas. Então, o que fazer? Gente, cobre com o plástico, entendeu? O que vai acontecer? Você vai cobrir as suas plantas com o plástico, isso somente à noite, viu gente? Não precisa de cobrir de dia. Até porque de dia vocês estão vendo, né? Se está acontecendo alguma coisa de errado. A não ser que você não esteja em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai cobrir a planta com o plástico durante a noite, durante a tardezinha, né? Vai deixar passar o dia e no outro dia você vai retirar esse plástico. Se correr o risco de ter a geada, se tiver a camada de gelo, ela vai ficar por cima do plástico. Então, você vai acordar, vai ver aquela camadinha de gelo ali em cima do plástico e vai sacudir o plástico, entendeu? E assim as suas plantas vão estar intactas. Gente, cuida para o plástico não ficar fundo no meio e empoçar e pesar as folhas da sua planta e acabar estragando ela. Aqui eu não teria esse risco porque a minha é uma escada, né? Então, ela fica inclinada, eu só iria jogar o plástico e se fosse o caso de bater alguma coisa, não ia apostar, ia bater e ia descer, né? Eu trouxe um plástico aqui, um pedaço, viu gente? Sacola mesmo. Só para eu tentar cobrir aqui para mostrar para vocês. Estou gravando de uma mão só, mas eu vou tentar assim mesmo, tá? Vamos lá. Se eu não conseguir, se ficar muito difícil, eu vou cobrir, vou cortar o vídeo e depois eu volto só mostrando, mas eu acho que vai dar. Porque eu peguei uma sacola mesmo, viu? Porque eu não comprei o plástico, porque como eu falei para vocês, eu não vou cobrir. Espera aí, viu gente? Então, eu não comprei. Então, aqui, ó. Vou arredar o vasinho. Vou tampar ele e vou empurrar para a parede. Aí, aqui, ó, a mesma coisa. Vou para o atraso do vaso. E vou empurrar para a parede. Viu que, ó, aqui está protegido. Aí, claro, né gente, que o plástico vai ser maior aí no caso de vocês. Aqui é só para a gente estar mostrando. Vou trazer aqui nos vasos de baixo. Vamos lá. Pessoal, não repara o vídeo não, assim, né? Meio bagunçado, é porque eu estou gravando sozinho, não quis pegar o tripé, está cedinho ainda. Só para ajudar vocês mesmo aí na dúvida. E aqui, eu vou pôr nessa orelha de elefante. Não sei de baixo do vaso, não. Outra coisa, gente, pode colocar um tecido também, um TNT, tá? Que é só mesmo para o gelo não ir na sua planta. Porque o que vai, pode vir acontecer alguma coisa nela, é o congelamento. Só o congelamento que vai estragar. E aí, ela estando com o pano por cima, o pano vai, é... não vai deixar congelar, né? Estou colocando aqui embaixo do vaso. Você pode colocar pedra, né? Vim até no chão, assim, aí apoiar com uma pedra. E aí, vai ficar assim, ó. Está vendo? Vocês conseguem ver direitinho? Então, aqui está cobertinho, ó. Se acontecer alguma coisa, vai escoar. A camada de gelo vai ficar por cima do plástico. E não vai danificar a minha planta. Amanheceu, venho aqui por cima, retiro o plástico e jogo fora. Então, é isso, né? Fazer secas as plantinhas de vocês, se ela está no tempo. Cobre elas com o plástico à noite. E no mais, gente, né? Fé em Deus aí, que nada vai acontecer. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, tenha tirado a sua dúvida. Um abraço aí para todo mundo. Né? Esse friozinho está gostoso. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!